e só vai rapaziada mais um videozão ó tamo aí com duas motos uma 125 titan 2125 tá zero essa moto tamo também aqui com essa 150 2010 pedalzinho ainda ó fizemos o estraladinho escapamento que a gente lançou aí agora é o estraladinho médio e tá bombando rapaziada tá vindo aqui tudo querendo esse estraladinho médio o que que eu fiz nessa aqui ó esse estraladinho médio eu já tinha feito tinha maior cota pescar aqui ó ele tinha uma today na época aí agora ele comprou essa aqui esse estraladinho aqui deve ter uns seis anos mano seis anos é mó guerreira esse aqui ó pode ver que tinha até um trincado aqui eu fiz uma solda de uma recuperadinha nele aí eu fiz esse esquema aqui ó e para poder encaixar o original então a gente como ele era da today eu aproveitei a mesma curva para encaixar o original então vai ficar com o original e com estraladinho na mesma moto deixa eu funcionar aqui para você ver ó isso aí tudo é criação motocar estraladinho médio fica bem top estraladinho você tem que acelerar até não cá para fazer muito barulho você tá devagarinho é quase não faz barulho ó mas ficou top escapamento ainda 99 na 150 nós fizemos adaptação vamos ver o dessa 125 aqui mas isso não quer dizer que esse aqui seja baixo entendeu normalmente a a 150 é e agora eu vou top também hein isso é uma questão de lógica é claro que a 150 ela sempre vai gritar mais do que uma 125 mas isso não quer dizer que esse aqui seja baixo entendeu normalmente a 150 é uns 10 porcento mais alto vamos dizer assim para a gente não não falar que não é vamos fazer um videozinho ela ali agora fazer um testezinho vocês verem como é que é a pena que não corta giro né e o trânsito tá louco 125 125 olha tá dando uns pipoco também eu tô falando que é um e aí 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 a Maria trazendo a gente do meio da rua Vamos passar no tunelzinho ali E o túnel vai dar pra vocês Talvez reparar melhor Já que os polícias costumam ficar bem na curva ali Ó, acho que é cortou Esse corta Não importa nada Estraladinho, ó, que bom Aí ele não é dois em um Olha aqui o que vocês verem, ó Nem essa, nem aquela outra que tá lá na loja também A 150 2010 Também não é dois em um Ó, dois quidinhas já E anda, hein? Vai bater 110 710 Se foda Se firmar o túnel ia dar 130 Esse estraladinho Ele é bem confortável, mano Esse cara tá freando, gente Mas é pros caras Tipo assim Tem uns caras que gostam de barulho Mas não gostam tanto Entendeu? Então esse aqui é perfeito, mano Porque não faz tanto barulho Os caras falaram comigo que a minha seta ficou ligada No outro vídeo É porque eu deixo sempre a da esquerda ligada Até pros caras já baterem no retrovisor E ver que eu quero passar, ó Ó É foda, tchau Eu tô achando que ela acabou Foi o gás comigo, ó Bem no teste, hein? Achei que essa moto acabou Foi a gasolina Ela apagou de tudo, hein? Apagou de tudo, rapaziada Tomara que não tenha alarme, hein? Se tiver alarme Eu tô fudido Ó Doideira Loucura, hein? A moto cortou, mano Eu acho que ela tem um corta-corrente aqui na seta Você tá ligado? Se o dono dela tiver vendo esse vídeo aí Comenta pra mim aí Que ela tem um corta-corrente Que eu sei que tem Que foi na hora que eu virei a seta Ela cortou, entendeu? Ó Estrala Estrala estralando Sai daí, tio Cozininha feia da porra, viu? Se tivesse com estraladão ali Eu já ia tudo encostando A única diferença é essa, entendeu, rapaziada? Porque esse aqui Ele é o médio, né? Então ele não incomoda Então pra quem quer ser notado no trânsito Esse aqui é bom também Mas o estraladão já veio a quilômetros, né? O cara já te veio a quilômetros O cara já te veio a quilômetros de distância Tá gravando? Tá gravando? Então tá aí, ó Estraladinho Pegou? E esse não é dois em um Então veja bem aí, ó Pra quem quer comprar esse escapamento aí Nós temos pra todas as motos O da 160 Nós faz também Só você chamar no WhatsApp Que eu vou deixar na descrição Pede o estraladinho médio Tem o estraladinho médio com dois em um E tem o estraladinho médio sem dois em um Que é esse aí, ó Estraladinho médio sem dois em um Fica só o barulho direto na moto, certo? O da 160 Provavelmente o próximo vídeo Eu vou fazer testando Um estraladinho na 160, certo? E o dessa aqui também Não tem dois em um Estraladinho médio Sem dois em um Então Pegou, rapaziada? Ó, eu quero estraladinho médio Com dois em um Beleza? Eu quero estraladinho médio Sem dois em um Aí, ó Esse aqui, ó Titã 2000 Com o suporte aqui, ó Certo? CB300 também A gente tem só que CB300